... Como é que as suas mirilhas preliminares? Dá dois golpes de segurança, não é isso? A arma fica fechada ou aberta? Fica fechada Senão você não consegue colocar a rede de segurança na vertical Aide Destrancamento, fala pra mim O que é o destrancamento? Trancamento? Isso Quando ressalta segurança Ressalta trancamento, sai dos seus avançamentos Muito bem, na caixa da culaca É isso? É aide, né? Abertura Abertura é quando O cilindro ferrou, ele deixa de fazer contato com a pilva Isso Certo Ponto de partida para o estudo do funcionamento Qual que é? A gente pega a arma e fala A partir daqui a gente pode fazer o estudo do funcionamento Ponto de partida É Os dois centros A infantaria vai voltar pra quebrar Toda a infantaria dos futuros de um fuzil Toda a infantaria nove armas no Brasil A infantaria tem caixa de pé Mesmo assim levanta pela porta e a fé Aquele município Aquele município E qual é o seu nome, Luiz? 0,5,3 Trancamento Ressalta de trancamento E aí são os seus avançamentos Não, não, não Acesso da sua Aca da porrada E a abertura? E aqui? Rampo Tá Tudo bem Rampa de acesso do cartil Alectado Isso Transportador Cadê? Cadê? Tá Para-choque da coranha Alectado Baixa a corrente Ah, isso A tigra da bandera É que é sobre isso Não Existe quatro quilos de munição nessa arma Quatro Fistinhos É, para-lhe Uma linha de real E Quatro quilos de Quatro quilos de Quatro quilos de munição 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 Pamento Sentido Tô 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 Posso, para o espanto. Base do atirador, prisão. Na esquerda. 7, 71. Pode, OTG. Abre distâncias e intervalos para a educação física. Fica nessa bolinha de caminhão. TG. Claro. TG. Tem tudo. Fileira. Seguidamente. TG. Um. Dois. Três. Quatro. Fileira, pare. Quatro laterais. Quatro. TG. Dói. Mais aqui, se mandou. Seguidamente. Ainda tem idade. Tem idade. Preto para o espanto. Há. Há. Um. 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 Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. T. Timo. 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 Tchau, tchau, tchau. Tres, quatro, cinco, sete, sete, nove, sete, nove, três, quatro, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 Obrigado. 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 Vai, Kobe. Qualquer coisa, Kobe está perto. Só vocês dão um pulinho e está ali. Dá um golinho para mim. Eu vi a cara do Lottes aí, Crudô. Olha aí. Passou barro aí. Carvão que vai matar. Aí é para passar. Aí é para passar. Aí é para passar. Petrinho, vamos dar uma sujadinha na cara aí. Caralho. Não dá nada, cara. Tá bonita, hein, Montanhão? Olha aí. Mais Charlie Chape. É, vai. Tá linda. Tá linda. Corvão. Oi, nois. Oi, nois. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí para ele. Dá um sorriso aí para ele. Dá um sorriso aí para ele lá. Aí, Vibura. Cadê o ovo? Andar na linda, vai descer. Dá um sorriso aí. Corta para o papel. Olha. Vai, levanta agora. Levanta. Vai, levanta agora. Levanta. 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 Levanta agora. Vai aí. Vai aí. Certa a corda na perna. A perna que está no joelho, aqui não vai. Sabe? A perna que está no joelho, aqui não vai. A perna que está no pulinho agora, tá? A coluna é por aí mesmo. A outra para cá. Vai por aí, por ali, por ali, por ali. A outra para cá, baixo. A outra para cá, baixo. A outra para cá, baixo. A outra. A outra do outro lado da rua. Vai seguindo lá. Até dez e meia. A outra para cá. 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 O dois toque. Vai rolar? Vai rolar? Agora até às vezes. Obrigado.